Valorize seus pais Amor, esse é o nosso planejamento da viagem, o que você acha? Ah, eu adorei amor, mas eu quero ver se a Marisa vai gostar né amor, porque ela tem que ir nos lugares com a gente Ah, claro, ela é nossa filhinha amor, nossa única filha, a gente tem que andar juntos Eu acho, a gente tem que alugar uma bicicleta lá para andar nós três Patins também, o que você acha? Patinete, um monte de coisa Com certeza Oi mãe, oi pai Filha, que cabelo é esse? Meu Deus filha Não acredito Mais uma vez você pintou o cabelo filha Maísa, você pintou ontem seu cabelo Isso não interessa Como assim minha filha? A mamãe está falando para o seu bem Ah, estou nem aí, cuida da sua vida E eu tenho uma carta da escola O que que houve? O que que houve? De quem é essa carta filha? Da diretora De novo? Amanhã vocês vão ter que ir para lá O que que você aprontou minha filha? Ah, um garoto estava me irritando falando que eu estava com um cabelo feio Então eu quis bater nele Você acha que a vida é assim, Maísa? Você é a pessoa que fala uma coisa que você não gosta e você bate? Sim Alguém aqui nessa casa te bate, Maísa? Você acha isso certo, filha? Isso não é certo Cada um tem seu gosto, entendeu? Então, eu tenho o meu Não, Maísa, para de falar assim Você está muito rebelde, filha Minha filha, os seus pastinhos É o que que interessa, hein, pai? Essa é a minha vida Filha Mas você é nova ainda A gente quer uma orientação para você Olha, nós somos responsáveis, filha Tá, dá isso aqui para o pai Para o pai dar uma lida Eu não vou ensinar Amanhã eu vou conversar com a diretora Tá bom Ai, meu Deus do céu É, para comparecer amanhã Logo cedo A gente combinando uma viagem dos sonhos Olha, eu não quero ir Que isso, filha? Você não pode ficar Eu já comprei até a passagem Sua passagem, filha Não, eu não vou Maísa, Maísa Ai, pai, também Vocês são mais chatos Cuidam da sua vida Que eu cuido da minha Ai, Maísa, não fala assim com a gente Eu não quero ir para a viagem Você tem que ir para onde a gente for, filha Não Só se eu quiser Calma, amor Não chora, amor Olha, amor Como é que ela trata a gente? A gente não merece isso Será que é da idade? Mas ela não pode ser assim com a gente O que faz que nós erramos? Acho que nós não erramos Ela que está Vai lá falar com ela, amor Ela que sempre foi nossa amiga Nossa princesa De um ano para cá Ela está tão diferente Será que são as companhias? Má companhia? Não sei Maísa Maísa Filha Abaixa isso aí, filha Filha Ai, que foi? Abaixa isso aí Praticamente dá para ouvir até ali embaixo Você com esse fone de ouvido aí nas orelhas Não tem problema Vai te deixar surda Eu estou nem aí Filha, você fez tua mãe chorar, sabia? E? Com as suas palavras E quem liga? Eu ligo e você deveria ligar também É, mas eu deveria, mas não ligo Mas filho, o que aconteceu com você? Ai, mas vai embora do meu quarto Poxa filha? Poxa filha, eu faço tudo por você Eu, sua mãe Claro que não Não faz nada Todo nosso pensamento Tudo é sempre para você Para o seu bem Olha, sai logo do meu quarto Vai, vai, vai Tá bom filha Ok, se é assim que você quer Vai logo embora Ai, meus pais são maiores chatos Meu Deus Nunca vi pior Nossa, amor Ela te botou para fora Sim, amor Ela me deixou muito magoada Ela nunca fala assim comigo A gente procura um médico Vamos ver amanhã na escola Como vai ser Bom dia Vamos lá na direita Bom dia, filha Ai, tá sempre com esse fone de ouvido Não dá para conversar Maisa, tira esse fone de ouvido agora E responde seu pai e sua mãe Bom dia Maldia Estamos chegando aí já na escola Maldia é só para a gente começar com a diretora É, vamos te deixar de castigo Se for o caso Vamos tomar teu celular É Maisa, olha só Eu só quero ver o que essa diretora vai falar E se comporta, hein filha Não Ouviu bem? Se comporta, hein Não O que você quer da sua vida, Maisa? O que você pensa da sua vida, minha filha? Nós somos seus melhores amigos O pai e a mãe são os melhores amigos Pessoal? Olá, senhora Com licença, bom dia Bom dia, senhora diretora Olá, paz da Maísa Maísa, senta, por favor Fica aí, filha, sentadinho Pois não, senhora diretora O que a senhora deseja? Pode falar aqui A Maísa é a nossa ovelha negra na escola, né? Eu sei, senhora diretora A gente está péssima Sim Ela responde todos os professores Com baus nos modos Certo E de um tempo pra cá Ela bate Os amigos A gente vai tentar conversar com ela A gente já tenta conversar o tempo todo Diretora A gente já não sabe O que a senhora nos aconselha, diretora? A senhora como educadora Eu acho que essa menina Ela está pedindo limites Limites? Ela tem tudo o que ela quer Ela tem liberdade Ela compra coisas É, nesse aspecto aí A senhora tem razão Amor Já tira o telefone dela, amor Você está ouvindo o que ela está falando? Não, não quero nem saber Como assim, Maísa? Ela é uma diretora da escola Você tem que respeitar Trate as pessoas com respeito Eu respeito o que eu quiser Me dá esse telefone aqui Que eu estou falando Toma dela agora, amor Ela vai ficar sem telefone Olha, mãe Não, não, não Fala baixo comigo Fala baixo Se eu quiser Me dá o telefone agora Agora eu vou mandar isso aqui E esse telefone você não pega mais Não pega mais Por um bom tempo Até melhorar um pouco, né? Olha, mãe da Maísa E mãe da Maísa Eu pedi para ela esperar lá fora um pouquinho Certo Vocês estão se deixando dominar por ela Não, mas a gente acabou de tomar o telefone Mas eu garanto que amanhã ela vai dar o telefone Não, não Dessa vez vai ser diferente, senhora diretora Ela tem que mudar Bom, ela está suspensa por uma semana Uma semana? Se vocês fizerem alguma Ainda tem jeito dela passar de novo Mas isso vai só prejudicar a vida dela Uma semana fora da escola Ai, o que foi, garoto? E aí, garota do cabelo feio Que horrível esse teu cabelo, hein? Você não tem vergonha na cara, não? Ai, garoto, cala a boca Parece uma cabeça de alface Toma jeito Tu quer tomar, né? Tu quer tomar o quê? Eu que vou te bater se quiser Tomar uma zula na cara, né? Zula na cara, né? Com esse cabelinho de Hulk Aí você de Hulk só tem o cabelo que é verde De resto É uma fracótica Eu quebro seu óculos aí, garoto Com essa carinha feia aí Quebra meu óculos Meu bonequinho te bate, hein? Tá bom, então toma essa Olha, você que pediu, garoto Cala um pouquinho aí Você acertou meu queixo E aí, galera, tá chegando Aaaaaaah Tô, gente É, Maísa, Maísa A gente precisa invadir umas caras Ô, gente, tu já pintou o cabelo de novo, Maísa Tu tava de verde hoje, mas cedo Ficou maneiro Ficou do punk, do rock Você foi fazer parte do nosso grupo É Ai, gente, vocês não acreditam Chegou, a galera chegou Vocês não acreditam que meus pais fizeram Eles tomaram meu telefone Vem com esse papinho Me colocaram de cachico Parece um bebezinho Tomar telefone Castigo É verdade Eu já falei isso com ele Mas vamos invadir umas casas A gente arruma o telefone pra você Vamos roubar e pegar um telefone maneiro Silêncio, silêncio O carro da polícia ali É, acho que a gente tá fazendo muito barulho Aqui nesse bar de... É Dos cachaças Mas aí, você tá dentro, Maísa? Você vai com a gente? Vai querer o telefone? Não vai Pode, né? Pode, sim, né? A gente vai pegar Roubar umas residências E pegar um telefone novo pra você Da gangue Da gangue do cabelo vermelho É Só pode usar assim, valeu? Só que o Gustavo tem que pintar o cabelo Ih, sujou A polícia Corre, galera Babu, babu É cada um torcer O que que tá acontecendo? Mete o pé Mete o pé A polícia A polícia, sua surda Não tá vendo, não Ai, meu Deus Babu O que? Onde vocês tão indo? Garotinha, espera aí E de onde que eles tão indo? Cala a boca Fica quieta Mas... Você tá parada A presa vai pra delegacia Suspeita de roubo de casas E barulho nesse bar Mas... Por favor... Eu não roubei nenhuma casa O problema é seu Entra na viatura Para maiores esclarecimentos Quantos anos você tem? 16 16 anos? A gente quando chegar na delegacia Eu vou ter que ligar Para os seus pais Tá ouvindo? Tô Não sou surda Então tá Não responde o polícia Senão tu vai ser presa Tu pode falar assim Com teus amiguinhos E com teus pais Mas comigo tu não fala assim não Eu sou o homem da lei Aí os teus amiguinhos aí Bandidinhos aí Vem, sai da viatura Pode sair da viatura É isso aí Qual o número da tua casa? Ai, sei lá Não quero nem saber Fala agora Ou tu vai ficar dormir aí Na cadeia Olha, eu não sei O número da casa dos meus pais Fala o número do teu telefone então Me roubaram o meu telefone Pegaram o meu telefone Pera aí Eu vou olhar aqui no sistema Eu já sei o número da tua casa Isso é mole para Super ultra policial De Brookville Sim, sim É o pai da Maísa? Ah Ela tá aqui na delegacia Com o policial Venha logo Meu Deus Maísa Que ponto você chegou? Oi mãe Se dirige aqui Mãe da Dessa menor de idade Mãe, minha filha Você tá bem? Mãe, eu não fiz nada Eu tava no bar Com meus amigos E aí A polícia chegou Nossa, ela não fez nada Olha só A gente tava fazendo muita bagunça no bar Até quase de manhã E já erraiou o dia Ela é menor de idade A senhora não tem Cuidado com ela não Ela é menor de idade Passa a noite toda Na rua Vamos pra casa Você vai Ficar de casa Que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Que vergonha Falta de responsabilidade dos pais E foi isso, amor Eu fui lá buscar ela na delegacia Você acredita, amor? Meu Deus A gente nunca foi na delegacia Uma princesa detida com um monte de delinquente Olha, eles não são delinquentes Maísa, você não fala com os outros comigo É Eu falo se eu quiser Olha, amor Como é que ela tá falando comigo Ela tá ficando assim Eu tô ficando com muita raiva de você, filha E eu tô ficando com muita raiva de você Eu sempre tive raiva de mim Eu acho que vocês deviam morrer Morrer Maísa Filha Você magoou meu coração E vocês magoaram o meu Eu não esperava isso de você, filha Nossa, filha Você sempre foi nossa princesa Nós sempre fizemos tudo por você Tudo pra você, filha É verdade Onde que a gente errou? O que que eu errei, filha? Vai pro teu quarto, pai Você errou e tudo, pai A gente pode mudar, filha Não Por que, filha? Eu não quero, tchau Agora Não sai de lá Ai, meus pais são São mochantes Eu queria que eles morressem pra sempre Eu queria que eles fossem pro fim do mundo E nunca mais voltassem Nunca mais Não queria nunca ver a cara deles Ai, amor Eu tô com meu coração partido Mas eu já acho que essa viagem vai fazer bem pra nós dois A gente tem que ir Deixa a Maísa aí Ela tem que se virar Bom dia, filha Bom dia, filha Bom dia, filha A gente já vai pra filha Tá bom, tudo faz Ah, e eu tenho uma pergunta Que foi, filha? Cadê meu telefone? Hã? Você veio se despedir? Você veio só pegar o telefone, filha? Sim A gente vai fazer uma viagem Se você for mãe, você vai dar valor Tanto faz Não chora, amor Vambora Vambora que o seu viagem vai nos fazer bem A gente tá precisando Vem, bota as malas ali, filha Amor Tchau, filha Será que ela tá olhando pra gente? Talvez Por isso que eu tô dando tchauzinho Eu não tô olhando Só tô ouvindo Ai, agora eu vou ver a TV, as notícias Notícias urgentes Um plantão Caiu o avião que seguia para a zona da praia de férias Não sabem ainda se houveram passageiros sobreviventes A princípio, todos foram mortos O avião que partiu hoje do aeroporto de Brookhaven Sofreu uma queda O quê? Não Deve ser outro avião Ai, meu Deus É o avião que partiu de Brookhaven para a zona de praia O quê? É uma espécie de afundar? Não Mas minha espécie de afundar Nós queremos saber do voo Eu não tô ouvindo Nós queremos saber dessa passagem Senhora, senhora Eu sou da companhia do voo É sobre o avião que caiu, menina Gente, eu sei Nós não temos lista de quem morreu Eu também queria ouvir A senhora tem que ir Não adianta vocês ficarem aqui, gente Não adianta vocês provocarem tumulto no aeroporto Nossa, teve algum Algum paciente Sobrevivente Nenhum passageiro sobreviveu A princípio ninguém sobreviveu Ai, meu Deus Foi um acidente A minha tia A minha tia morreu Quem morreu, garotinha? E eu desmaiou Meus pais Vocês tem que ir pra casa e aguardar o contato Os meus pais, meu Deus Os meus pais, e agora, pai? Eu amo tanto vocês Eu tratei vocês tão mal Meu Deus, pai, por favor Eu amo vocês Eu lembro que eu tratava eles tão mal Eu prefiro vocês mortos Mas, filha, não fale assim com o papai Então, filha, não fale assim com o papai Então, filha, não fale assim com o papai Não, filha Meus pais eram perfeitos E eu tratei eles tão mal Tão mal Eu preciso ver uma foto dos meus pais Eles são perfeitos São os melhores pais do mundo Eu sou uma péssima filha Eu merecia morrer Eu não sei o que que eu faço Eu não Eu tinha que ter ouvido meus pais Eu não acredito nisso Filha Maísa Filha Eu Eu devo ter ouvido coisas Maísa Aqui embaixo, filho Eu tô ouvindo Oi, filha Oi, filha Pai Mas não vamos voar sem você, filho A gente voltou pra casa Mãe, pai Que foi, filha Eu amo tanto vocês Me desculpa Eu vi nas notícias Que o avião tinha caído Pelo menos que a gente tinha morrido Nós escapamos Bem que eu ouvi na rádio, amor Eu amo vocês, pai O avião que a gente ia pegar, amor Caiu Você nunca mais vai ser rebelde, filha Nunca mais, mãe Você promete, filha Eu amo muito vocês A gente também ama tanto você A gente te ama tanto, filha Filha, você pode continuar com o cabelo Da cor que você quiser Mas dá mais tempo, né Não precisa ser todo dia Sim, e por favor, filha Não mude a sua personalidade Você sempre foi nosso amor A nossa princesa A nossa vida, filha Exatamente, nós somos nós três pra tudo, filha Pai, filha Eu tô muito feliz Que vocês estejam aqui Nós estamos bem, filha E também você pode agora viajar com a gente Gente, filha, sabe por quê? Você tá suspensa Da escola Não tá tendo aula Durante uma semana Vamos discutir esse momento Você acha bom, filha? Claro, né, pai e mãe Amo vocês Então, gente Deixe seu like, galerinha O like meus inscritos O like galerinha O like meus inscritos Oh, yeah Então, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Tchau Valeu, galera Abraço aí Beijo para todos os inscritos Que participaram desse vídeo Exatamente Valorize seus pais Beijos Brilha